A Secretaria de Segurança Pública realizou hoje uma operação para reduzir o índice de assaltos no Manoa, zona norte da capital. As abordagens foram feitas em motoqueiros, carros e até quem passava pela rua. Isso era para ser 6 horas da manhã, não agora à tarde, quando todo mundo sai para trabalhar ou então sai para resolver alguma coisa. E sempre eles abordam quem não tem nada a ver, desde abordar bandido, não. A operação foi realizada nas áreas residenciais e de comércios do Manoa. Identificamos através de boletins de ocorrência de moradores, uma boa quantidade de roubos, tanto em estabelecimentos comerciais, nesse horário, na parte da tarde, como também roubos a transeúntes, pessoas que estão saindo das suas residências. Os moradores reclamam que a criminalidade tem sido comum no local. Até em frente da própria casa, não se pode mais ficar. A gente aqui fica a merced da situação. O Ronda no bairro saiu, ficou pior. Piorou mais a situação da área daqui do Manoa. Na área comercial, os assaltos se repetem diariamente. A presença da polícia na área tranquiliza quem trabalha aqui. Então seria legal ver um patrulhamento, nem que fosse uma ronda no bairro passando de vez em quando, para transmitir mais segurança para a gente. A operação deve continuar em outras áreas da cidade. Mais de 400 candidatos a vereador não devem mais disputar as eleições em outubro. Alguns deles tiveram candidaturas impugnadas pela justiça eleitoral, a maioria no interior do estado. As denúncias foram feitas pelo Ministério Público do Estado e por outros candidatos. 122 candidaturas a vereador foram impugnadas aqui em Manaus. A condenação pelo Tribunal de Contas do Estado, nas contas dos gestores públicos, o acordo do tribunal gerou a ineligibilidade de muitos candidatos. Já no interior, o número foi maior, 180 ações de impugnação. E como em todas as eleições, é o interior que dá mais dor de cabeça ao Ministério Público. Até agora, 52 municípios já enviaram informações sobre registros e até o momento o MP já registrou 198 impugnações e também 103 indeferimentos de registros. O maior problema é o gestor com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas em uma cidade do interior, já teve até candidato analfabeto. Teve também irregularidades nos partidos. Foram 63 denúncias no interior. Entre elas, o descumprimento no número de candidatos em relação aos gêneros. No caso, 70% de homens e 30% de mulheres. Além da ausência de atas e assinaturas em reuniões. Os candidatos que tiveram as impugnações feitas pelo Ministério Público ou por um outro candidato, a partir da decisão que o juiz tomasse, o juiz confirmar a pretensão de impugnação, restará a eles recorrer. Se não recorrer, eles já estarão fora do pleito. Além disso, nas outras cidades do Amazonas, 103 candidatos tiveram indeferimentos nos registros. Tudo isso sem contar com as denúncias feitas pelo aplicativo Pardal do Tribunal Regional Eleitoral. Até agora, foram 70 registros no APP. Um número baixo para o TRE. É importante anexar provas contundentes. Não adianta ser só circunstanciais e você colocar um texto tentando explicá-la. Tem que ser algo que seja possível, então, você formalizar uma denúncia. O MPE continua o trabalho de autuações até o fim do período eleitoral. E em Parintins também houve impugnações pela Justiça Eleitoral. O município também recebeu as urnas enviadas pelo TRE. Foram impugnadas pelo juiz eleitoral de Parintins a candidatura à reeleição do vereador Juliano Santana do PDT, por pendência na prestação de contas da eleição de 2014, quando mesmo disputou uma vaga na Assembleia do Estado. E a dos candidatos a vereador Carlos Augusto e Lourenço Castro. Este último, por ter tido sua prestação de contas do período que dirigiu o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins, em Sarai, desaprovada no TCE. Os três candidatos que tiveram as suas candidaturas impugnadas pelo juiz Fábio Olinto, têm cinco dias para recorrer da decisão do magistrado. Caso a impugnação seja mantida aqui na quarta zona, eles podem recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. Hoje pela manhã, técnicos que trabalham na quarta zona eleitoral, deram início ao trabalho de manutenção das urnas eletrônicas que chegaram ontem a Parintins. Esse trabalho aqui é de dar carga das baterias, manter o sistema tudo operacional, operacional para o dia da eleição. E é um trabalho bem básico, fazer as conferências também dos equipamentos, dos tombamentos, dos equipamentos, preparando tudo para a distribuição no dia do pleito. Além das urnas que serão utilizadas nas secções eleitorais de Parintins, também estão recebendo manutenção as 95 urnas da zona eleitoral do município de Barreirinha. Dia 6, tem Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. E hoje, a Secretaria de Segurança Pública divulgou como o esquema de segurança vai funcionar. Mais de 30 instituições públicas estão envolvidas. O plano foi chamado de Arena 26. A operação vai monitorar os centros de treinamento, o estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Colina, o Carlos Amite, no Coroado, os hotéis em que as seleções vão se hospedar e, claro, a Arena da Amazônia. A segurança pública está presente no interior da Arena, por exemplo, vai estar presente nos centros de treinamento, vai coordenar, vai garantir a segurança em todos os deslocamentos das duas delegações que estarão aqui, da família chamada Família FIFA ou CBF. A seleção brasileira desembarca nesta sexta-feira aqui na capital. Segundo a CBF, 33 mil ingressos já foram vendidos para a partida que vai ser aqui na Arena da Amazônia. No sábado, dia 3, a seleção vai fazer um treino aberto na Arena da Amazônia. A expectativa é de 20 mil torcedores. O treino aberto que acontecerá no dia 3 é justamente para que as pessoas que não tenham condição de acesso ao ingresso possam ver a seleção brasileira nesse treinamento do dia 3. Assim como nos Jogos Olímpicos, algumas avenidas vão ser interditadas. O trânsito todo vai estar fechado nos moldes do Jogo Olímpico. A partir das 15 horas, nós estaremos fechando todo o perímetro. A partir da Torquato Tapajós até a Dacivargas, aquele perímetro da Constantino Nery. A Pedro Teixeira estará interditada a partir do Hospital Tropical até a Djalma Batista. E a Lores Cordovil estará interditada a partir do SPA até a Constantino Nery. O jogo entre Brasil e Colômbia é pela sexta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia em 2018. E hoje pela manhã, os alunos de uma escola particular aqui da capital tiveram um dia diferente. Puderam bater papo e brincar com uma campeã olímpica no salto em distância, Mauri Maggi. Os olhares atentos tinham uma direção, mas também não era para menos. Afinal de contas, não é todos os dias que esses estudantes têm a oportunidade de receber dentro da própria escola uma campeã olímpica. Por isso, esse é um encontro que vale fotos e também autógrafos. Isso não é uma coisa que acontece no dia a dia. É meio diferente. Assim, livrar um pouco da aula só para descontrolar. Tirar toda aquela pressão que fica na hora de fazer tarefa. Mauri Maggi, atleta que ganhou medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, ficou assim, pertinho dos alunos. Ela conversou e até brincou com eles. Ela me motivou bastante também, porque eu vou competir também. Então, me motivou bastante. Ela falou muitas coisas legais. O esporte é caminho para qualquer coisa. Para a saúde, não importa o nível social seu, você pratica esporte de qualquer maneira. Então, o esporte é integração, coordenação, competitividade, companheirismo. É muito bom. O esporte fez muito bem na minha vida. Os estudantes praticaram até o salto em distância, especialidade da ex-atleta, e tudo sob os olhares dela. Estou achando muito bom para a gente aprender mais, muitos esportes. Mauri está em Manaus para divulgar uma marca de repelente. A ação publicitária teve a parceria com o Instituto de Desenvolvimento e DESCA, que faz projetos sociais nas periferias aqui de Manaus. A Mauri é um exemplo de dedicação, um exemplo de superação, inclusive, dentro do esporte. O depoimento, o testemunho que ela deu para essas crianças foi exemplar. A ex-atleta aproveitou também para falar sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em que o Brasil obteve o melhor resultado da história, um décimo terceiro no quadro de medalhas. Tem o balanço que a gente faz antes dos Jogos Olímpicos de 2016 e depois. Então os Jogos vão servir para muito incentivo, muita motivação, para quem tinha dúvida em relação à prática do esporte, começar agora e desenvolver e levar a sério. Mauri foi atenciosa com os alunos. Para alguns, foi até difícil acreditar que ela, uma campeã olímpica, estava ali. Nunca tinha ficado tão perto assim, não, não. O que você está sentindo? Muita emoção, meu coração está bem aqui na minha garganta. É muita emoção mesmo, né? O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode fazer sugestões pelo nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 6h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho